Olá, muito bom dia, amigos! Estamos abrindo mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e este é o nosso podcast diário do agronegócio. O AgroLink News já está no ar e hoje nós vamos falar muito sobre os dados do valor bruto da produção agropecuária. Os números foram divulgados com destaque para o estado do Mato Grosso. Ainda, outro estado que se mostrou com uma nova força do agro-brasileiro é o Tocantins. Nós vamos então trazer todas as informações sobre o VBP brasileiro. Destaque ainda para a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na cúpula de sistemas alimentares. Vamos também atualizar as cotações de mercado e muito mais. Lembrando que em agrolink.com.br você fica por dentro de todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. O Paraná, olha só, deve produzir mais de 25 milhões de toneladas de grãos. Os números para a próxima safra foram divulgados agora recentemente pelo governo paranaense. E os drones também estão regulamentados para atividades agropecuárias. O Ministério da Agricultura regulamentou o uso de equipamentos para aplicações de defensivos nas lavouras. A agricultura também gerou mais de 27 bilhões de reais para o estado da Bahia no ano de 2020. Este resultado é o melhor do estado nos últimos 26 anos. E uma nova variante da fitosa descoberta na África está colocando a pecuária em alerta. A cepa foi detectada no início do mês de agosto. Estes alguns dos destaques do nosso portal. E como eu havia mencionado anteriormente, agora na semana passada foi realizada a cúpula de sistemas alimentares. O evento contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E durante este encontro, em vídeo gravado, Tereza Cristina defendeu a união entre a produção agrícola e também a sustentabilidade no campo. No Brasil, promovemos um diálogo nacional abrangente e inclusivo, que identificou desafios e apontou soluções para fortalecer a sustentabilidade do nosso sistema alimentar. Elaboramos um mapa do caminho nacional que indica linhas de ação prioritárias e medidas concretas até 2030. Assumo aqui o compromisso de construirmos um sistema alimentar mais produtivo, inclusivo, resiliente e sustentável no contexto da Agenda 2030 e da realidade brasileira. Com base no nosso modelo de agricultura tropical, seguiremos expandindo a produção através de ganhos crescentes de produtividade e do uso racional dos recursos naturais. Assim, reduziremos a pressão pela incorporação de novas áreas à atividade produtiva. Trabalharemos ainda pela redução de perdas e desperdícios e promoveremos a alimentação saudável através da informação aos consumidores. No plano internacional, conclamamos os países industrializados assumirem suas responsabilidades e apoiar os mais vulneráveis por meio da cooperação internacional. Esta é a ministra da Agricultura e nós vamos adiante falando sobre os bons números do agronegócio brasileiro. O IBGE divulgou o balanço do valor bruto da produção agropecuária e um dos destaques envolve o estado do Mato Grosso. Os números do gigante agrícola foram acompanhados de perto por ela, Aline Merladete. Muito bom dia! Bom dia, Rivas! Vamos abrir a semana falando sobre os bons números do agro no Mato Grosso. O estado foi o que mais somou riquezas no agronegócio brasileiro em 2020. Conforme dados do IBGE, os números da produção agrícola municipal cresceram quase 36% em 2020, em relação ao ano anterior. A produção foi de R$ 58 bilhões em 2019 e saltou para R$ 79 bilhões no ano passado. De acordo com o levantamento, apenas em Sorriso, cidade na região norte do estado, a produção agrícola somou R$ 5,3 bilhões, representando mais de 1% de toda a produção nacional. O município, que é conhecido como capital do agronegócio, teve uma alta de mais de 35% na produção durante o ano passado. Assim, a cidade de Sorriso, com pouco mais de 92 mil habitantes, é o município brasileiro que mais somou riquezas no agro nacional. Outras cidades matogrossenses também garantiram ao estado do centro-oeste a posição de maior produtor de cereais, leguminosas e oleaginosas do país. A pesquisa completa aporou os dados de 30 cidades brasileiras. E os números completos estão disponíveis no portal AgroLink, Rivas. Obrigado pelas informações. Vamos adiante ainda falando sobre os números do agro nos estados brasileiros. E agora vamos até o estado do Tocantins, estado que está se consolidando cada vez mais como um dos principais produtores agrícolas do Brasil. Lá, os produtores estão reforçando as atividades para as culturas da soja, arroz e também na melancia. Para entender melhor estes resultados, eu converso agora com o secretário-executivo da APRO-Oeste, Vagno Miljomen. Inicialmente, nós agradecemos o contato. Como o senhor está analisando hoje o agro e a economia como um todo aí no estado do Tocantins? Veja bem, o estado do Tocantins é o característico, a vocação, né? Nós temos hoje um crescimento vertiginoso aí da produção de soja, né, em geral, e do milho, né? E temos uma região de várzea, né, no sudoeste do Tocantins, onde tem 130 mil hectares hoje destinados à agricultura irrigada. Arroz na primeira safra e depois vem com a soja para semente, onde se planta na janela de 20 de abril a 31 de maio e colheitas para final de agosto e setembro. E além do feijão e da melancia também. Então, nós estamos hoje numa situação onde o agronegócio tem se estabelecido, né, em nossas regiões, nos municípios, em onde está tendo uma maior quantidade de lavouras, né, ou de hectares plantados, fortalecendo e muito a economia aqui regional e de todo o estado do Tocantins. Sim. E qual é o cenário hoje da soja aí no estado do Tocantins? O que a gente pode esperar agora para este segundo semestre? Hoje nós temos aí cultivados no estado do Tocantins, na faixa de 3 milhões de hectares, né, e uma produção aí que pode chegar a 6 milhões de toneladas de grãos em geral, né, aqui no estado do Tocantins. E o que levou os produtores do Tocantins a alcançarem estes números tão expressivos, isso, com relação à produção do arroz? O determinante é a característica que nós temos do sistema de irrigação, né, que é por sub-irrigação ou sub-inundação, e é um sistema de irrigação mais barato, né, mais em conta, com menor custo do que o sistema de pivô central, né. E hoje a gente conta com 830 mil hectares já em projetos de irrigação e com potencial aí para 300, 400 mil hectares, na medida que fomos, que fomos feitos mais investimentos na produção de água, né, na estruturação desse polo agrícola no sudoeste. O arroz, o arroz é a cultura, o estado do Tocantins já é o terceiro maior produtor de arroz do país, né, com aproximadamente 700 mil toneladas a ano, de forma que é uma tendência muito forte a desenvolver mais e mais a cultura do arroz aqui na região sudoeste do estado do Tocantins, tendo o município de Lagoa da Confusão como o que mais tem áreas destinadas à irrigação. Agora, secretário, por que o estado se diferencia hoje como uma das principais regiões produtoras de melancia? O que diferencia é exatamente a condição desse sistema de irrigação que tem aqui, né, por subfundação. E, evidentemente, muitos produtores que estavam em Goiás se deslocaram para produzir a melancia aqui em Lagoa da Confusão, na região aqui do sudoeste. E nós temos realmente um clima totalmente propício, né, para o cultivo da melancia. Nós estamos conversando com o Wagner Milhomén, ele que é secretário executivo da APROESTE. Hoje, qual é a importância do Tocantins na produção de grãos e também na pecuária? Isso falando no cenário macro do Brasil. O Tocantins, ele está... é um dos estados, né, que está dentro da chamada região do Mato Piba, né. Nós temos uma... hoje um potencial... dentro do potencial que nós temos, o utilizado ainda é muito pouco, né. Nós temos só de áreas degradadas pela pecuária. Nós podemos avançar com a agricultura e pelo menos 5 milhões de hectares mais. Então, é uma das... das grandes fronteiras de expansão agrícola, né, que é um fator logístico importante, uma vez que nós temos a ferrovia norte-sul, que passa de sul a norte do estado, né, no sentido do porto de Itaqui, do Maranhão, é um fator logístico muito importante que favorece muito o agronegócio, a produção das commodities, né, principalmente a soja, né. Então, com certeza, isso tem resultado na atração de mais produtores, agricultores, mais investidores do agronegócio, tanto em termos da produção, né, nas propriedades rurais, como estabelecimento das indústrias, né, do segmento do agro aqui no estado, desde as indústrias de calcário, das beneficiadoras de sementes de soja, por exemplo, que nós temos aqui em Lagoa da Confusão, um polo importantíssimo de produção de soja para semente no período... no período de estiagem, né, depois que tira o arroz, inclusive fornecendo aí para nove estados hoje. Então, nós temos uma situação no Tocantins que favorece muito o agronegócio e as condições para cada vez mais ampliar esse agronegócio, elas estão sendo dadas, né, pelas entidades, pelo governo do estado, que estão totalmente empenhadas no sentido de criar políticas cada vez maiores no sentido de proporcionar a ampliação da produção aqui do estado de Tocantins, na geração de emprego, a qualificação dessa mão de obra para todos os erros da cadeia produtiva, né, do agro. Esse é um desafio que nós estamos enfrentando já aqui também e com sucesso, pode ter certeza. As terras também tinham um preço muito atrativo, hoje ainda é atrativo, apesar de nós estarmos passando por um período onde o valor dos produtos realmente, ele deu uma recuperada boa, né, em relação ao que nós vimos aí para trás, né, estava bem defasado e o valor de terra também subiu um pouco, o valor médio do hectare aqui no estado, mas totalmente ainda numa condição muito boa para atrair investidores comparativamente aí com outras regiões do país. E como o senhor enxerga o mercado das commodities neste segundo semestre? Olha, a gente está atento, né, a essas oscilações que tem, né, eu vejo uma situação que de uma forma geral deixa ainda bastante otimista o agricultor com relação aos preços que vêm sendo praticados. Então nós estamos bem otimistas. Este, então, o Vagno Milhomen, secretário executivo da APROESTE. Seguindo adiante, nós vamos saber como o Ministério da Agricultura regulamentou o uso de drones nas lavouras. O repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União a portaria que estabelece regras para operação de aeronaves remotamente pilotadas, mais conhecidas como drones, destinadas à aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e sementes. A regulamentação visa simplificar os procedimentos e adequar as exigências legais às especificidades dessa tecnologia, já que, em diversos aspectos, se diferencia das aeronaves tripuladas. Além do registro do Ministério da Agricultura, que será feito de forma automatizada, os operadores precisam ser qualificados com curso específico, designado como aplicador a aeroagrícola remoto e, em determinados casos, necessitarão também de responsável técnico, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal para coordenar as atividades. Já com relação às aeronaves, estas deverão estar devidamente regularizadas junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A chefe da Divisão de Aviação Agrícola, o Ellen Lizosky, destacou a importância da portaria para simplificar procedimentos no uso da tecnologia. Essa regulamentação visa simplificar procedimentos adequando as especificidades dessa tecnologia, já que, em diversos aspectos, elas são diferentes das aeronaves tripuladas que já possuem uma regulamentação própria, a IN2 de 2008. Essas regras visam segurança da equipe de trabalho e de terceiros também. A segurança operacional deve envolver todo o processo de aplicação. As regras visam a segurança da equipe de trabalho e de terceiros. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje. Vamos agora atualizar os indicadores econômicos da soja. Nova semana começando e a saca de 60 quilos abre a semana, sendo vendida a R$ 173,00 em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 172,00 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Já em Cascavel, no Paraná, R$ 170,50 é o indicador da soja. Em Pedro Afonso, Tocantins, R$ 162,00. Este é o preço da soja abrindo esta nova semana. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana. E amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Tchau!